Vocês acham que dá pra fazer uma maquiagem inteira com uma esponjinha? Muito tempo atrás eu trouxe um vídeo aqui no meu canal fazendo esse desafio com uma esponjinha que eu tinha recebido da Shiglam. Mas agora, temos uma marca nacional que promete a mesma coisa. Um monte de facetas para cada partezinha desse rostinho. Olhadinha, ela tá assim. Ai, que diamantão! Pra áreas maiores, a gente vai usar aqui a parte de cima. Vamos chuchar! Eu gostei que realmente ela é bem grande. Agilizou bastante o processo. Passar o contorno com essa lateralzinha aqui. Ponceada! Vou tentar fazer o contorno do nariz usando essa pontinha aqui. Fiz a minha sobrancelha. Agora a gente ir pro corretivo. Usando o quê? Outro ladinho aqui. Tentar fazer a iluminação do nariz. Pra fazer bem bonitinho. Ai, o blush eu vou tentar usar essa partezinha. Ai, que bonitinho! Olha, tá dando certo! E por último, um iluminador líquido. Passar de levezinho. Ai, gente! Essa história de esponjinha multifacetada funciona! Pra encontrar os produtinhos que eu usei nessa make, é só clicar no botãozinho de sacolinha que tem aqui embaixo.